Filtro ou BB Cream? Eis a questão, as duas coisas. O Nude Face Gel Creme da Fisioforma é um protetor solar com fator 30 de proteção e tonalizante, o que faz dele uma ótima opção para quem quer manter a pele protegida dos efeitos nocivos do sol e ao mesmo tempo disfarçar as imperfeições. Nesta formulação possui biotin, vitamina E, citobial barbante e sal de zinco, que hidratam a pele e agem como anti-envelhecimento. Outro diferencial é que seu tonalizante se adapta a todo fototipo de pele e por ter uma textura mate, pode ser utilizado em peles oleosas a secas. O ideal é aplicar 30 minutos antes da exposição solar e reaplicar a cada 2 horas. Se atente ao detalhe, isso faz toda a diferença. Então, ao acordar, lavar o seu rosto, tonificar, usar o seu hidratante de preferência, já aplique o protetor facial da Fisioforma.